Então as pessoas ligam isso nesse cristianismo do nosso século, do nosso tempo ao sucesso. Ao sucesso financeiro, principalmente. Isso é um perigo, né? E tudo aquilo que o dinheiro pode dar em termos de postura pessoal e apresentação pessoal. Então assim, vê só, antigamente era o dinheiro pelo dinheiro. Eu vim na teologia da nossa realidade. Eu vim nesse ambiente, me converti nesse ambiente. Eu creio que tinha crente nesse lugar porque eu me tornei crente nesse lugar. Então eu me converti em uma igreja que dizia que Deus me queria ir. E eu acho que eu pegava um relógio. Esse relógio custa tantos mil. Você quer um relógio desse? E dava um relógio pra alguém. Queria ter um relógio maior depois. Não sei o que. Era isso. Olha o tamanho do meu carro. Olha o tamanho da minha casa. Existia uma coisa financeira muito mais rasteira. Muito mais rasteira, assim. O valor do meu relógio é o preço do meu carro. Agora existe um tipo de mudança nessa linguagem que apresenta agora não o dinheiro como fim, mas o dinheiro como um peio. Mas ainda no mesmo sentido. É só o que eu posso fornecer pra minha família. Eu sento na mesa com os meus muitos filhos. E a gente pode ir pra um céu e a gente faz tal coisa. Eu cuido da minha família. Temos o melhor plano de saúde. Você começa a dar um pouco mais de valor. Tudo fica um pouco menos fútil. Parece coisa um pouco mais... Olha, eu cuido da minha família. Então eu dou uma casa pros meus filhos. A escola onde eles estudam. E existe um tipo de conservadorismo que tem se desenvolvido muito grandemente em ambientes coach. Coach não precisa não era muito de esquerda. Era mais direita, mais conservadora. E tal. E aí se usa todo esse tipo de disfarce de cuidado familiar, provisão familiar, valores familiares pra estabelecer um tipo de culto dinheirista do mesmo jeito. Onde a confiança do homem tá nas postas, tá nos bens. Onde a boa família é a família de uma casa ampla, ampla, bonita. Onde eu gosto de fazer homeschooling com os meus filhos porque eu tenho dinheiro bastante pra pagar isso tudo. E a família é simples. O cara que só consegue comprar uma comida barata pra esposa. O cara que tem que usar o sujo. O cara cujos filhos se ajudaram falando mais porque não tem dinheiro. Ele pode ser um homem fiel, mas ele parece menos cristão até. Menos importante pra Deus. Menos importante pra Deus. Porque ele não consegue fornecer a família aquilo que os outros estão me colocando como um padrão de vida boa. E o ruim é que na igreja, a igreja deveria ser um ambiente de oposição a esses valores do mundo. Onde Deus diz, você pode não ter muito. Ainda se você é malhoso, você pode ser bom, você pode ser justo, honesto. Você pode ser uma pessoa que provei pra sua casa sem ter demais. Eu sou o pastor de igreja que preferia. Todas nós lidamos com pobreza ao nosso redor. A gente sabe como é a questão médio da pessoa que ganha um salário mínimo. O dízimo mais comum da minha igreja é 130 reais. Uma das igrejas da minha igreja ganha um salário mínimo. Esse tipo, a igreja deveria ser um ambiente pra que esse tipo de imposição mundana de sucesso pudesse ser invertida. Claro, se você for um trabalhador diligente, você é um cara que avança profissionalmente, você consegue alguma oportunidade, você pode prosperar. Claro que tudo. E você pode até prosperar a partir de mudanças que o cristianismo já ouve. Você fica menos preguiçoso, fica mais diligente, você começa a tratar o trabalho de uma forma com mais importância. E o cristianismo pode gerar isso. Assim como o cristianismo pode gerar vários outros bem-estares. Então você é um cara meio deprimido e o cristianismo pode dar uma noção de propósito e valor que te deixa um pouco mais na cima. Você é um cara meio solitário, o cristianismo pode dar um ambiente um pouco mais alegre, mais social. Mas essa não é uma promessa do cristianismo. E mais, às vezes o cristianismo vai dar o contrário. É a segunda parte. O livro ele diz em três partes, né? Tem a primeira parte do Pedro Pomponi que ele faz essa análise mais técnica da teologia do Colt. Tenta apresentar o custo do que é seguir Jesus e mostra o peso e o sacrifício envolvido no Evangelho. E tem a parte do Guilherme que é a parte final sobre as verdadeiras bênçãos e as verdadeiras promessas que são cumpridas quando seguimos Jesus. Na minha parte tenta justamente mostrar que quando a gente segue Jesus às vezes existem ganhos agregados. Então assim, eu vou para a igreja e às vezes eu fico mais feliz e o casamento melhora. Às vezes eu salvo meu casamento quando eu vou para a igreja. Mas às vezes ir para a igreja destrói meu casamento. Porque é o que a gente encontra na realidade dos evangelhos. Contra a mulher. A mulher contra o marido. A sogra contra a nora. E você tem às vezes vir para a igreja vai te deixar mais feliz. Mas às vezes vai te deixar mais introspectivo. Você vai agora ter que olhar para o teu pecado. Você não vai mais se anestesiar com droga e com bebida e com álcool. E agora você tem que olhar para quem você é e você às vezes vai ter que encarar realidades que você ignorava sobre si mesmo. Às vezes você tinha uma vida de culto do corpo ou de culto do trabalho do dinheiro e agora você vai sacrificar dinheiro vai sacrificar corpo vai sacrificar tempo. Então o cristianismo às vezes traz ganhos agregados. Às vezes traz. E eu não acho que pensa o que traga. Deveria um profissional melhor e enriquecer por isso? Glória a Deus. Se eu fui para a igreja e eu encontrei os meus pecados e isso salvou o meu casamento? Glória a Deus. Mas vir para a fé não é garantir nenhum dessas coisas. Às vezes pode destruir teu casamento porque o teu cônjuge diz que a gente pode não querer essa vida. Às vezes pode destruir a tua vida financeira porque agora você não consegue mais ter os mesmos ganhos escuros que tinha antes. Agora é mais generoso e olha mais para fora. Às vezes pode acabar um pouco com toda a paz interior que você tinha. Porque você não era uma pessoa bem revolvida. Você estava anestesiado bastante com a cultura aí fora. Lidar com o que você é e lidar com os próprios pecados lidar com os próprios erros lidar com as próprias falhas e isso às vezes vai te deixar mais em prospectivo no processo de lidar com suas próprias questões emocionais e psicológicas o cristianismo não é uma promessa de melhoria da existência presente. É uma promessa de transformação da existência futura. Então a gente vem para carregar um cruz e para dizer não a nós mesmos. Negar ser assim mesmo. O chamado do cristianismo começa com a negação de si. O problema dessa teologia ou se o cristianismo seja uma confirmação de si. Então o que é que você quer? O que é que você espera? O que é que o homem secular deseja? Sucesso, prosperidade, bem-estar, uma vida orneira. Ao invés de eu chamar as pessoas ao evangelho a partir de uma negativa eu chamo a partir de uma concordância. Tudo aquilo que para você já seriam valores maravilhosos e coisas excelentes de encontrar mesmo sem ser crente eu vou lhe prometer para que você venha e ache que essa é a grande promessa da cruz. A grande promessa da cruz é morte. A promessa da cruz é assassinar. A cruz para a gente hoje é um enfeite é um símbolo religioso. A cruz era um instrumento de morticínio. Era usado para assassinar os piores bandidos. Era uma cadeira elétrica era um pelotão de fuzilamento era uma forca. A cruz era uma forca usada para matar o pior tipo de gente. Então quando Jesus diz você quer ser meu discípulo? Pegue-se a si mesmo torne a sua cruz e siga-me isso é o total oposto de qualquer valor humano. Você quer ser crente meu querido? Ser crente é dizer não para si mesmo é tomar para si um instrumento de assassinato e vir me seguindo não vai na minha morte. A promessa de ressurreição não é a ressurreição dessa vida. São a promessa para a ressurreição para além dessa vida. se você ceifar com lágrimas com júbilo se você plantar com lágrimas com júbilo o ceifará. E a promessa do nosso júbilo não é uma promessa presente. Nós já experimentamos no presente parte de um adiantamento da escatologia desse júbilo futuro. Mas a promessa de que os olhos serão limpos de lágrimas é quando chegarmos lá. Ou seja se a única promessa dos olhos limpos de lágrimas é quando chegarmos lá significa que haverá lágrimas aqui. Ele vai limpar os nossos olhos porque sendo crentes choraremos. Não é essa promessa para os seus bem-aventurados pobres de espírito. Jesus avisou também sobre as tribulações que nós passaremos por elas mas que a gente tivesse bom ânimo que nós venceremos o mundo. Venceremos. Ele venceu o mundo ou venceremos o mundo. A grande questão é que a gente não ensina a calcular o curso. Isso é o que Jesus critica com a árdua nos evangelhos. Você quer vir para a fé você não mente sobre o que é a fé. Você não engana sobre o que é a fé. Você ensina a calcular o curso. Você dá conta? Deus vai cobrar isso aqui de você. Você vai ter que largar esse comportamento. Você vai ter que ter uma nova vida. Você vai ter que viver para ele. É isso aqui. Beleza? Você quer ver isso aqui? Só que a gente a gente acha que tem que usar marcas de atração. Sabe? É como se fosse trazer alguém para se ver. A gente falha no evangelismo. Até no evangelismo que você vai apresentar para o cara os benefícios. Cara, vem aqui porque Deus vai mudar a sua família Deus vai mudar a sua vida. E aí? Até porque recentemente eu e o Diogo ficamos num país perseguido. Um dos mais perseguidos do mundo. e ficamos uns dias lá pegando a palavra e tal. Deus nos levou até lá. Até porque lá para você fazer o evangelismo e falar de Cristo totalmente contrário ao que a gente vive em algumas igrejas no Brasil. Você quer ser cristão lá? Cara, podem botar fogo na igreja. Você tá? Podem entrar na igreja e te matar também. Você vai ter o pior emprego. Você não vai ter onde ser enterrado. É todas essas coisas que... isso é o negar ser a si mesmo. Quer ser cristão aqui nesse país? Então, é desse jeito. Totalmente diferente do que nós vemos hoje nas igrejas ocidentais. Verdade. Eu vou pegar essa fala do Iago. Eu acho que ele foi muito feliz aqui nessa questão de vencer o mundo. A teologia do coaching, eu acho que ela troca o vencer o mundo por vencer no mundo. no horário de vitória aqui e agora, pensando só nisso, em vencer o mundo pelo poder da cruz, pelo discipulado, pelo sacrifício cristão. E nós precisamos ter esse chamado no nosso coração. E realmente, quando você substitui esse chamado por essas ideias terapêuticas, financeiras e sucesso profissional, você substitui ali o centro do cristianismo. E as pessoas precisam não negar todas essas coisas aqui, isso aqui não são coisas más em si, mas elas precisam saber que o centro da nossa vida estão outras coisas prioritárias para Deus. E nós precisamos como igreja estudar a palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar na Bíblia porque há muita coisa que é ensinada, pregada nesse meio e se você lesse a Bíblia e se você talvez lembrasse, estudasse um pouco, você veria que é o contrário do que a Bíblia diz. No texto de Tiago capítulo 4, quando diz, olha, vocês que estão dizendo aí que amanhã vocês vão na cidade tal e vocês vão fazer negócios e lá terão lucros e lucros, cuidado. E aí o texto diz, que é a vida de vocês, a vida é vã, vocês deveriam dizer se Deus permitir, né? Então nós temos toda uma pregação misturada com o cristianismo que diz, assim, olha, se você fizer o meu método aqui que eu desenvolvi e se você fizer isso aqui, se você mudar isso da sua vida, amanhã você vai ser aquilo, nós entregamos promessas, né? E pessoas cobram por isso, né? Se tem um valor, você vai ficar... Nem marketing de nível. Não é barato. Nem que é barato. Fala o que você já sabe e cobram o dinheiro que você não tem, né? Você nem o livro, ele nem o livro. Exatamente. Ele te ensina o que você já sabe e cobrando o que você não tem. Muito coach tá fazendo isso por aí, né? E se a gente estivesse lendo mais a Bíblia, a gente perceberia que tem alguma coisa errada. Ele não é o chamado de ser o principal do cristianismo, né? Então fica o nosso... A nossa meia-culpa também, né? Precisamos ler mais a Bíblia, precisamos entender mais o que é o discipulado cristão, que é o que eles dois falam aqui na segunda parte, na terceira parte do livro, né? Qual é o chamado da cruz, né? Que não é só do... Ah, eu sou cristão, vou só sofrer. Não, mas tem sofrimento envolvido. Tem renúncia, né? E tem outras coisas que a gente coloca na frente. Agora, eles não negam que existe sofrimento e renúncia. Só negam sofrimento e renúncia como um meio que está um grande objetivo financeiro e emocional. Trampoli. E a grande questão é que a verdadeira promessa do discipulado não é uma promessa que se manifesta a partir dessa vida e para esta vida. Você vai dizer, ah, pastor, então o cristianismo é derrotista? Não, não. O cristianismo é derrotado. Nós adoramos um Deus que morreu. Foi o assassinato na cruz. Nesse lado da eternidade, nós somos acostumados com a derrota mesmo. Com perseguição, com sofrimento, com perda, com dar a outra face, com não resistir ao maligno, com entregar a capa a quem quer tirar a túnica, andar uma segunda milha, a comer sede de uma justiça que não se estabeleceu ainda e só seremos saciados depois. Então, o cristianismo é derrotado. Nós somos os loucos desse mundo. Nós somos os pequenos, os que não são. Para quê? Para confundir os que são. Então, nós temos um Deus que não chamou os muito sábios, os muito ricos, os muito poderosos. Chamou os homens comuns nessa vida para poder mostrar que a salvação não se dá pelo poder humano. Então, por quê? Porque temos uma esperança que transcende esse mundo. Nós somos derrotados nesse mundo. Nós perderemos. No final, existe um apocalipse que mostra que a gente será perseguido, seremos... Aí não seremos permitidos contrair e vender porque haverá um governo. Esse é o nosso todo. A gente vai perder. Nós estamos do lado errado da história. Está escrito na Escritura. O grande ponto é que nós existiremos para além da história. As vitórias que são prometidas na teologia do Colt são muito mundanas, materiais, temporárias. A promessa que se estabelece no Evangelho é muito maior do que isso. É uma promessa que dura para a eternidade. A nossa vitória virá, mas não virá no tempo. Virá no nome de Jesus e é para encerrar o tempo e nos colocar agora numa eternidade futura e maravilhosa de novo. Excelente. Deus traz bênção para alguns. É excelente. Mas isso não é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho é uma vitória que está para muito além. é você olhar para o sofredor e dizer o seguinte, olha, vamos orar para isso passar, mas se não passar, Deus é suficiente. Só que o Colt, ele prega, a teologia do Colt prega, vamos orar para isso passar porque Deus vai fazer isso passar. Isso é uma falsa promessa. E se não passar, que você não está aplicando o meu reto do certo, venha participar da minha mentoria, não sei o que, custa tanto e venha. Agora, para Timóteo, eu acho que isso é muito central assim no texto da exortação de Timóteo, de Paulo para Timóteo, ele diz assim, Timóteo, guarda o bom depósito. Ele não fala, guarda o Evangelho. Ele usa uma metáfora, que é a metáfora do bom depósito, mas ele também poderia falar, guarda o tesouro. Mas ele também não fala isso, ele fala, guarda o bom depósito. E o bom depósito ali parece ser a escritura, onde, porque a escritura guarda o tesouro. Para Paulo, perder o Evangelho é perder a noção de escritura. Então, quando eu protejo a minha interpretação, a escritura como ela é, eu vou perder do Evangelho. Qual é a conclusão que Paulo vai tirando disso? Paulo diz assim, portanto, mantenha o padrão da sã doutrina. E o que é esse padrão da sã doutrina? A palavra lá é complexa, mas a ideia seria sistema ou uma espécie de matrix, uma espécie de, vou colocar assim, uma caixinha. Existe um padrão da sã doutrina. Ou seja, fala isso para as pessoas, para que as pessoas tenham um padrão para julgar as coisas que elas vão escutar. Eu teito toda uma pregação, Paulo diria, coloca isso dentro do padrão para saber se está cabendo tudo. Coube tudo direitinho? Não. Então, não é essa a doutrina. Qual é a ideia do Evangelho? Essa pregação, Deus é soberano nela? Deus é enfatizado nela? O homem é pecador? O homem mostra o que o homem precisa? Mostra a necessidade de arrependimento. Existe um padrãozinho nessa pregação. Porque às vezes você vai olhar para a pregação e vai dizer, qual o problema do cara dizer que Deus ama ela? Qual o problema do cara dizer que livrar ela vai... Qual o problema disso? O problema disso é que quando você bota dentro do padrão, não preenche. Está só aqui. Ou seja, eu posso dizer que Deus é amor, mas quando eu tiro a santidade, o amor fica piegas. Eu posso dizer que Deus ama o homem, que o homem é imagem de Deus, mas quando eu tiro a realidade do pecado, eu coloco o homem no centro. Então, uma das grandes dificuldades da gente analisar e dizer assim, qual o erro então de eu escutar uma pregação todinha e me sentir bem porque o cara está falando Jesus andou sobre as águas e ele vai te livrar do que você está passando. É quando o cara apresenta só uma faceta do padrão. Ou seja, isso não é guardar o evangelho, isso é perder a escritura. E aí, a grande dificuldade que eu tenho falado sempre quando eu prego em Timóteo é que Timóteo tem uma preocupação daquele evangelho ser guardado para a próxima geração. Porque, para Paulo, se na geração presente a gente prega um evangelho fraco, a próxima geração talvez nem tenha mais nenhum evangelho. Então, Paulo diz sempre, guarda o bom depósito, guarda o evangelho, guarda o evangelho. Eu tenho que guardar o evangelho porque a gente precisa botar para frente. Então, quando você escuta uma pregação dessa, a minha sensação é de que se tivesse somente essa pregação, daqui a 10 anos nós não teríamos mais o evangelho. Eu falei uma vez no Instagram agora que se a Bíblia desaparecesse e a nossa memória da Bíblia sumisse, alguns pregadores continuariam pregando normalmente. Por quê? Porque não precisa de Bíblia para o que eles falam. Esse é o problema. de Bíblia para o que